Seja bem-vinda mais uma vez. Prazer, viu? Eu acho que a maior parte das pessoas no mundo se preocupam agora é com a doença chegar no seu país. A gente percebeu alguns casos nos Estados Unidos, em outros países. Um caso, quer dizer, que pensava-se que tinha chego ao Brasil e que na verdade deu negativo o exame. Mas a possibilidade do ébola chegar no Brasil, doutora Raquel? Olha, risco existe, tanto que está todo mundo em comoção mundial, no geral. Eu acho muito remoto. Por quê? Mas é de bom tom todos ficarem preparados pra não ter o erro que nem teve nos Estados Unidos no primeiro atendimento deles. É, que foi um atendimento falho, né? Falho. Por este erro, acho que é importante. Nós, nós, no Estado de São Paulo e no geral no Brasil, acho que nós estamos bem preparados até pra, se tiver um caso, a gente apresentar um tratamento de forma ideal. Agora, por que que tanto se fala que os Estados Unidos vacilou literalmente naquele caso? Quer dizer, a pessoa chegou no hospital... Chegou, febril, disse que veio de Guiné e foi mandado embora. Foi embora pra casa. Ficou mais uns 3, 4 dias, houve piora, começou a ter um quadro de arreico e voltou pro atendimento. Já chegou grave. É. Então, isto foi um erro, porque todo mundo sabe que a gente tem uma suspeita de caso. Então, o que que se discute? Para entrar, caso suspeito, a gente abre um leque muito grande de hipótese. Então, paciente proveniente das regiões graves, Guiné-Shera Leône, Nigéria, né? Quer dizer, os países que tem caso, que veio para o país e que apresentam algum sintoma ou veio dessa região, esse é um caso suspeito. Então, esse é um caso suspeito. Por exemplo, eu fui para esses países, estou com ébola, você não foi para a África, mas a gente teve contato. E aí, os contatos, gente, não são contatos íntimos apenas. Contato, se eu sou e eu tenho ébola e a gente tem, se vê, a gente tem uma ferida, algum machucado, alguma coisa assim, né? Tátia, é o seguinte, essa é a grande viés, ele não passa para o respiratório. Sim. Ele só passa se você estiver doente. Então, se você está doente, com febre, doente, prostrada, dor de cabeça, dor muscular, você está doente, você transmite. Se você não está doente, mesmo que você tenha entrado em contato, você não transmite. Mas se eu estou doente, estou tendo todos esses sintomas, eu fui para a África, ok, mas eu não vou ao médico. Você começa a ter alguns sintomas, vai para o hospital e você nem vai se lembrar em dizer que eu fui para a África, mas que você não foi. Quer dizer, eu posso ter passado a doença para você. Não é tão simples assim. Não é tão fácil, se você está doente e eu entrei em contato com você, e eu soube que você está doente, eu vou falar, eu sou contactante de alguém doente, que ainda está em definição de caso. Mas você acha que o nosso sistema público está pronto? Eu digo, não nas grandes cidades. Uma coisa é a gente falar de Rio de Janeiro, falar de Belo Horizonte, falar de São Paulo, mas esse rapaz mesmo, ele veio da Argentina, entrou para a nossa fronteira, depois chegou em Cascavel, e aí depois que foi começar a se sentir mal, não era a Ébola, mas poderia ter sido? Se fosse, era complicado. Era muito complicado, porque ele entrou de uma forma ilegal no nosso país, né? Mas é isso que nós temos, olha, o controle de fronteiras, de geral, está sendo feito, no Brasil é muito grande, né? Nem mesmo. Então a entrada de pessoas por várias formas é difícil. É difícil. Mas todo mundo, acho que vai se acordando, que nem gripe nós tivemos, agora a gente vai acordando. O Emílio Ribas, onde eu trabalho há muito tempo, já tem treinamento, já está sendo controlado, já está pondo todos os viés, de que forma que a gente pode se defender ou ter um atendimento de forma ideal. Então isso é importante. Aqui no Brasil já tem algumas pesquisas sendo feitas também, para tentar se chegar a uma forma de conhecer o que é o Ébola de verdade, que dizem que ele também é mutante, ou não? O Ébola existe há 40 anos. Então, não é de hoje, né? Já teve quatro surtos anteriores. Este é o mais grave. São cinco subtipos de vírus. Isso não se discute, mas são cinco. De um deles é o mais grave, é um que transmite e tem mais alta mortalidade. Assim, no Brasil não, mas tem vacinas sendo criadas, que podendo começar perto de 2015, tem alguns tratamentos experimentais, vários, onde são de complexos de aminoácidos, que são parentes das... pedaços das proteínas, no geral, que são dados no organismo para estabilizar o teu organismo. Não é um tratamento. O organismo conseguir combater. Isso. A doença é o seguinte. Se você chega doente, febre, dor muscular, quadro de náusea, dores no corpo, uma infecção, é comum, como qualquer outro sintoma. E você evolui com náusea, vômito, diarreia, começar a ter um sangramento, a doença é meio que autolimitada. Ela tem um começo, um meio e um fim. E isso você pode falecer até sete dias, que é este quadro. Quer dizer, é muito rápido, por isso a tal preocupação também, né? Tal preocupação é isso. Mas assim, se você pegar, às vezes, os que sobreviveram, foi muito no início, então, há um controle do equilíbrio do indivíduo e a resposta da imunidade dele ajudou ele sair do quadro. Essa é a grande resposta. Esse número tão grande de mortes que a gente vê... É maior do que estão falando. É maior, né? Já está em setenta comentado, provavelmente mais. E com alto... mais casos. Mas isso acontece porque esses países da África, pelo menos o que a gente ouve dizer, né? Eles não acreditam que, de fato, essa seja uma doença e aí talvez demorem muito para buscar o tratamento? Eles sabem que é uma doença, já tiveram, é o nome de um rio, eles já têm essa ciência. Mas a saúde pública, a saúde geral, ela é muito deficitária lá. É uma judiação, né? É uma forma... precisa de muito infraestrutura, precisa de UTIs, precisa de... Coisas que não se tem o básico, né? Que não se tem muito. Lá estão se criando as tendas para ser feita a hidratação volumosa, para tentar segurar muitos casos. Mas mesmo assim é grave, né? Vamos dar uma olhadinha no mito para saber se é mito ou verdade, né? Os sintomas são parecidos com os da gripe e da dengue hemorrágica. Sim. Verdade. Verdade. Mas uma intensidade maior ou não? Formas diferentes, sim. Formas diferentes. Sim, intensidades diferentes. O ébola, ele vai dar mais sangramento muito mais rápido. O dengue hemorrágico, que é uma febre hemorrágica da dengue, ela é mais difícil dar esse tipo de gravidade tão rápida. Então é por isso a mortalidade maior, né? É tão grande, né? Então é uma verdade. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Depois do contato com infectado, são contados até 21 dias para manifestação da doença. De 2 a 21, sim. É um período grande, né? É o que a gente discute, por exemplo, hoje nós temos 3 casos que foram de retirada do equipamento. Você viu a foto. Da forma inadequada, foi isso ou não? Então, teve a enfermagem, né? Os enfermeiros, são 3 enfermeiros, 2 americanos e 1 espanhola que foram a óbitos por contato com o doente. Então, é esse grande viés que a gente está em discussão. Como se paramentar e como se retirar a paramentação e evitar que a gente tenha uma contaminação nós mesmos. Porque dizem, não sei se isso é uma verdade, porque quando um assunto de doença aparece, existem muitos mitos. Acho que aí que é difícil para a população e que causa um grande pavor. Que para os profissionais da saúde não seria tão difícil, uma vez que você tem duas luvas. Ou mais. Ou mais. Nós estamos discutindo agora. E a forma correta de se fazer a retirada dessas luvas, né? A retirada da roupa. Então é o seguinte, acho que nós estamos discutindo isso agora. Como por estas contaminações está se mudando um pouco. Porque em cada caso, a gente vai formatando uma forma de proteger melhor o assistente da saúde ou o profissional da saúde. Então, de que forma? Às vezes, colocar uma luva antes. Porque foi mostrado o seguinte, a hora que você coloca uma luva e coloca a outra e você tenta passar um álcool em cima de alguma coisa, você vai ver que contamina a luva de baixo. Então, a porosidade da luva também passa. Então, é isso também. Então, às vezes, isso é um... Então, o que vai se discutindo? Depende do tipo de luva, né? E a quantidade delas que a gente está discutindo hoje, mundialmente falando, né? Então, o Brasil não está nada atrasado, pelo contrário, em relação a isso, como a gente imagina, às vezes, né? A gente está altamente, assim, consciente de que forma que a gente faz as paramentações corretas, a colocação na anticâmara, lá dentro, retirada. E um, você me checa e eu te checo. Para que não tenha erro no atendimento. Porque o erro pode ser fatal nesse caso, né? Sim, você viu, né? Que pode acontecer com o profissional de saúde. Com todo mundo. É. Vamos ver mais um mito ou verdade? O ébola é menos contagioso na fase final da doença. Não. Não, ele é contagioso em todo o seu tempo de doença. E após a cura, esse indivíduo também transmite até perto de dois meses. Por isso que se diz bastante de manter essa pessoa ainda... Afastada durante dois meses depois. Já sabe-se por que que esses organismos conseguem combater o ébola? O que tem de diferente nelas? Não, não é diferente. Diferente assim, um sistema imunológico mais ativo, será? Não está discutido isso, não. Se discute que ele teve uma resposta. Se for um hipertenso diabético, quer dizer, 500 fatores de risco, a gravidade deste indivíduo frente ao ébola é maior. Se pega uma pessoa saudável, que não tenha uma criança ou um adulto jovem, que não tenha comorbidades, este diminui menos. O mesmo que acontece com a gripe. A mesma coisa. Quer dizer, não é muito diferente olhando por este ângulo quanto a resposta de cada organismo, né? O que é importante ter ciência é não transmite se você não estiver doente. Quer dizer, se eu não estiver com febre, com diarreia, com vômitos... Com dor no corpo ruim... Não vai passar. Não vai passar. Quer dizer, eu posso estar no metrô, eu posso estar num ônibus lotado, eu vou continuar como antes, mesmo que alguém esteja infectado lá dentro do mesmo ônibus, sem que tenha ainda esses sintomas todos, né? Isso. Você entrou em contato, você tem até 21 para se manifestar. Após sua manifestação é que você transmite. Então é bem difícil. Ela é mais difícil, essa contaminação. Por isso que ela é menos grave na sua contaminação interpessoal. Do que era com a gripe. A gripe era respiratório, então é muito mais fácil. Ou então eu tossia, dava a mão para você e pronto. Isso que beleza. Não é verdade? Quer dizer, era uma forma de contágio muito mais rápida e ampla, né? Muito mais disseminada. Olha, vale lembrar o seguinte, gente, não é em relação ao ébola, é em relação à saúde de uma forma geral. Qualquer dúvida que você tenha, converse com o seu médico, percebeu que você está com febre, está com dor no corpo. Não importa se você pensa, ah, é ébola, é meningite, ah, é febre vindo da gripe, da dengue. Vá para o médico, ele vai saber direitinho como te orientar e siga as orientações corretas, né, doutora? Com certeza. Você ter, conhecer que existe, você não pode não saber. Então, acho que essa, esse pauta, essa discussão é muito viável. É conhecer para se proteger normalmente e saber, olha, se eu tenho algum sintoma, eu entrei em contato ou não em contato, eu acho que é importante. É importante só para a gente finalizar, se as pessoas repensarem em algumas viagens para a África, você acha que seria um exagero? É, eu, se você me perguntasse, você vai para Nova Guiné ou Nigéria, eu não iria. Não, não precisa ir agora, né? Eu espero um pouco mais. Sim, não é? O mesmo acontece com qualquer outra doença, que a gente sabe que esteja num processo como esse ainda, né? Isso, eles estão em fechamento um pouco de portos, né? A gente não tem voos direto desses países para nós, mas eles vão para Luanda, eles vão para outros países e vêm para a gente. Então, isso não quer dizer que está fechado o mundo, acho que não pode ser fechar as pessoas. Não, pelo contrário, mas eu acho que a gente pode aprender a usar a prevenção com uma grande saúde. Lavar as mãos, principalmente. Lavar muito bem as mãos, sentir qualquer sintoma diferente no seu corpo, busca uma orientação médica sempre. Vou passar para vocês, olha, só o contato, o e-mail da doutora Raquel, posso passar? Pode. Que é o muharrek, M-U-A-R-R-E-K, arroba uol, ponto com, ponto br. Eu tiro as dúvidas, não há problema nenhum. A doutora Raquel volta mais vezes a mulher, qualquer informação que você queira, pode entrar em contato com a gente, converse com o seu médico, tem sugestões de tema, ela que é infectologista, mande para o nosso e-mail também. Obrigada e parabéns pelo trabalho e dedicação, viu? Obrigada. Obrigada.